Por ela Eu mais amava quem eu mais queria Por ela eu deixei meus sonhos, minha alegria Por ela que só foi tormento, amor de momento, uma fantasia Por ela Que posso ver em cada rosto o sorriso do outro que deixei por ela Aquela que eu amava tanto a deixei por ela E agora não sei o que faço, minha vida é um fracasso e é por causa dela Por ela Por ela que eu imaginava ser o mais querido Que por detrás do seu sorriso estava escondido Por ela hoje me arrependo, sei que fui errado Por ela que hoje não me importo, só quero que volte todo o meu passado Por ela Que posso ver em cada rosto o sorriso do outro que deixei por ela Aquela que eu amava tanto a deixei por ela E agora não sei o que faço, minha vida é um fracasso e é por causa dela Por ela Que posso ver em cada rosto o sorriso do outro que deixei por ela Aquela que eu amava tanto a deixei por ela E agora não sei o que faço, minha vida é um fracasso e é por causa dela Por ela Que posso ver em cada rosto o sorriso do outro que deixei por ela E agora não sei o que faço, minha vida é um fracasso e é por causa dela Que posso ver em cada rosto o sorriso do outro que deixei por ela Que posso ver em cada rosto do outro que deixei por ela